Bom, e vamos até a Câmara de Vereadores de Teresina, vamos trazer informações com os novos candidatos que foram eleitos e que se configuram na renovação do Parlamento Municipal. Quem está lá é Clebson Lustosa. Bom dia para você, Clebson. Olá, Thiago. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Thiago, com base no resultado das eleições de 2020, a gente consegue ter uma renovação aqui na Câmara de Vereadores de Teresina, uma renovação de quase 40%. Para ser mais preciso, a gente tem uma renovação de 37,93%. A gente tem aí 18 candidatos que conseguiram se reeleger e outros 11 que vão assumir o novo posto. Entre esses novos vereadores, a gente tem o Robert Valqueróis, capitão Robert Valqueróis, que você viu aí na matéria, a gente citando que ele é do DEM, do Democratas. O capitão Robert Val, ele recebeu aproximadamente 1.600 votos, 1.590. Ele foi o segundo mais votado do Democratas e é com ele que a gente conversa a partir de agora. O Democratas que conseguiu eleger dois vereadores. Capitão, primeiramente, bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente da sua caminhada, desde a campanha até agora, o senhor eleito vereador de Teresina. Foi uma caminhada árdua, difícil, mas com vitória. Levando a esperança de uma mudança, de um candidato para chamar de seu. Realmente, o de seu conhece, Teresina merece. Nós estivemos em todas as zonas de Teresina, da zona rural à zona urbana, levando a todas as pessoas e as comunidades que eleito fôssemos, estaríamos presentes nas comunidades, iríamos voltar às comunidades, coisas que eles não estão acostumados a ver. Ok, capitão, queria agradecer pela entrevista, um bom mandato para o senhor, bom dia também. Thiago, lembrando que o capitão, essa foi a segunda vez que ele estava concorrendo às eleições de Teresina e esse ano, em 2020, ele acabou sendo eleito. Eu volto com você. Obrigado.